Os problemas intestinais, eles podem gerar uma série de complicações emocionais, mentais e comportamentais numa pessoa. Assim como a medicina convencional, hoje ela já reconhece que os nossos intestinos, eles são o nosso segundo cérebro. Então, quando você gera uma disfunção intestinal, onde você altera o seu microambiente intestinal, tendo um desequilíbrio das bactérias boas e bactérias ruins, você pode gerar complicações emocionais, comportamentais e mentais. Muitas pessoas desenvolvem ansiedade, síndrome do pânico, depressão profunda, toque, entre outras patologias, por conta desse desequilíbrio intestinal. Então, esse problema intestinal de 15 dias sem evacuar pode gerar uma série de complicações dentro da sua saúde física, fisiológica, mas também dentro da sua saúde emocional, espiritual e energética. Porque vamos lembrar de uma coisa que os nossos intestinos, todo o nosso aparelho gastrointestinal, ele está ligado ao terceiro centro de energia do nosso corpo, que é o plexo solar, e a porção final dos intestinos, como o primeiro chakra, que é o chakra raiz, tá bom? O chakra básico. Então, esses dois centros de energia, eles podem sofrer bloqueios da energia vital por conta dos problemas intestinais. É uma via de mão dupla, gente. Assim como um problema intestinal pode ser gerado por um problema no fluxo de energia dos chakras, então uma pessoa ansiosa, uma pessoa com baixo autoestima, insegurança, ou com uma raiva acumulada dentro do seu ser, Esses sentimentos bloqueiam o fluxo de energia desses chakras e, consequentemente, bloqueiam os intestinos. E você desenvolve problemas intestinais. Então, o problema começou de fundo emocional que afetou o corpo físico. Isso é uma via de mão dupla. Por quê? Porque esse problema intestinal, ele pode começar no seu corpo físico, por conta de uma má alimentação, falta de ingestão de água, falta de fibras, excesso de agrotóxicos, excesso de consumo de produtos alimentícios, aonde esses produtos alimentícios vão gerar os problemas no seu corpo físico. E esses problemas no seu corpo físico vão ser transmitidos diretamente para os seus corpos energéticos. Mas por quê? Porque existe uma questão que nós chamamos de entrelaçamento quântico, aonde o seu corpo físico, ele troca de energia, de informação, diretamente com os seus corpos energéticos. Ou seja, problemas energéticos, emocionais e espirituais, são transferidos para o seu corpo físico, gerando patologias do corpo físico. Assim como patologias que começaram no nosso corpo físico, podem influenciar no funcionamento dos seus centros de energia, dos seus corpos espirituais também. Veja, a importância de nós cuidarmos da saúde física, mental, emocional e espiritual. Não adianta você tomar chazinho de Sene para conseguir evacuar. Não adianta. Você vai ficar dependente a uma erva medicinal e os seus intestinos só vão se movimentar, só vão funcionar por conta daquela planta. Então você fica dependente às plantas medicinais também. Além do que o uso excessivo, por exemplo, de um Sene, pode gerar efeitos colaterais quando ele é usado todos os dias por um período muito longo. Aí tem pessoas que vão dizer assim, Ah, Matheus, isso tudo é bobagem. Eu uso o Sene há um ano seguido e nunca me deu nada. Eu tomo o Sene há cinco anos e eu nunca tive nada. Meus parabéns para você. Eu fico muito feliz e satisfeito que você não teve nada. Mas tem dois aspectos dentro disso. Tomara que você nunca tenha E tomara que você compreenda que cada pessoa é uma pessoa diferente. Vamos respeitar a individualidade biológica de cada ser. Assim como você não teve nada, uma outra pessoa pode ter complicações. Porque o uso contínuo indiscriminado do Sene pode sim gerar alguns efeitos colaterais para a nossa saúde. Então é preciso ter um cuidado quanto a isso, pessoal. As plantas medicinais não são porque são naturais que você vai sair tomando a torta direita. Não, não é assim. Então veja, você utilizando uma planta medicinal que vai fazer você evacuar, ela vai ajudar? Vai, com certeza. E você pode usar ela. Não, não estou dizendo que você não deve usar Sene que você vai ter problemas em tomar o Sene por quatro, cinco, sete dias. Não, ele vai auxiliar, se você sofre com uma constipação, a melhorar o movimento intestinal de uma forma mais rápida. Porque você precisa de uma certa urgência. Mas, olhem justamente isso. Vamos deixar essa urgência um pouco de lado para que nós possamos trabalhar a raiz das coisas, das doenças. Ah, eu vou tomar o chá de Sene por 15 dias porque ele vai resolver rapidinho isso aí. Aí eu não preciso mudar minha alimentação, eu não preciso fazer atividade física, eu não preciso tomar água, eu não preciso meditar, eu não preciso fazer nada. Toma um chazinho de Sene que vai lá e resolve o teu problema. Gente, não é assim que funciona. Se vocês continuarem remediando os problemas, mesmo que de forma natural, as coisas vão continuar igual. Nós precisamos ir até a causa. O porquê que você está tendo essa constipação intestinal? Qual é o motivo disso? Gente, eu não sou idiota de não saber que isso tem um fundo fisiológico por uma má alimentação, como eu disse. Entendeu? Lógico que isso sim pode interferir no bom funcionamento dos seus intestinos. Mas vamos além disso. Vamos além. Tantas pessoas que têm uma alimentação excelente, não consomem produtos industrializados, têm uma alimentação natural, praticam exercícios, bebem água, consomem pró e pré-bióticos e não conseguem evacuar. Por quê? Por que isso acontece? Qual foi a causa desse problema? Isso começou por um problema no terceiro chakra, no plexo solar? Por conta de uma ansiedade, de uma insegurança, de uma baixa autoestima, uma pessoa que perdeu o brilho pela vida, perdeu o gosto, não tem mais vontade de viver, ela é infeliz, ela só vê que a vida perdeu a graça, perdeu o sentido. Essa pessoa, ela tem um acúmulo de raiva, irritabilidade, de ira, de estresse, problemas com as questões materiais, falta de dinheiro, medo do futuro. como está esses aspectos na sua vida energéticos, emocionais e comportamentais. A causa da constipação, muitas vezes, ela vem daí. Ela começa por conta desses fatores. A alimentação, ela vai ser um ponto que vai ajudar a desencadear esse problema. Mas o fundo real, a grande causa, muitas vezes, é emocional, energética. Um bloqueio no seu terceiro chakra, você, é como se você abrisse o seu campo eletromagnético, a sua aura, e tirasse a sua proteção contra energias densas, energias desarmônicas, que podem desestruturar a sua energia. O terceiro chakra, plexo solar, é um ponto de entrada para energias negativas. Então, aí você começa a agravar o problema. É justamente por esse centro de energia que pode acontecer o acoplamento de energias densas, energias desarmônicas. Tá bem? Então, nós precisamos, gente, ir na raiz do problema. O que gerou essa constipação intestinal? Qual foi a causa dela? Qual foi a causa dela?